Olá, tudo bom com você? Espero que você esteja com saúde, você e sua família atravessando com bastante equilíbrio emocional esse momento difícil para todos nós. Eu tenho trazido aqui no nosso canal diversas dicas para você manter o equilíbrio. Dicas de florais, dicas de EFT e tantas outras que basta você dar uma olhadinha lá atrás, espia nos vídeos antigos, que você vai colocar em prática várias ideias para você manter o equilíbrio. E hoje eu trago mais uma dica super bacana para você que está sendo bastante divulgada pelos especialistas. Mas antes eu queria te fazer aquele pedido de sempre se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos e ativa o sininho para me ajudar a fazer esse canal crescer um pouco mais. Então vamos lá gente, a dica de hoje é você colocar um projeto novo em prática. Pois é, você vai aproveitar o tempo livre que está em casa e vai fazer alguma coisa que você sempre sonhou fazer. Por exemplo, fazer um site, criar um blog, criar um canal nas redes sociais, de repente escrever alguma coisa, fazer aquele curso que você sempre sonhou fazer e nunca teve tempo. Existem bastante opções de cursos aí na internet, até alguns bastante interessantes e gratuitos. Enfim, tempo não é desculpa. Mas a dica é você fazer um projeto novo, alguma coisa que você sempre sonhou e que nunca teve tempo. Por quê? Além de manter a sua mente ocupada, sem dar espaço para aquela depressão, para aquela ansiedade, você vai terminar essa quarentena com aquela sensação de missão cumprida. Eu fiz alguma coisa de útil e produtivo e de repente levar adiante para a sua vida esse projeto. Eu, por exemplo, resolvi, além de continuar atendendo, fazendo cursos novos, atendimentos novos, eu resolvi voltar a estudar violão. Um instrumento que eu estudei na minha adolescência e agora eu resolvi tirar do guarda-roupa, tirar a poeira dele e voltar a estudar. Uma paixão antiga que faz muito bem para a minha cabeça e para a minha alma. E você? Qual é o seu projeto novo? Estou lançando um desafio para você. Escreve aqui nos comentários o que é que você está fazendo de novo nessa quarentena e eu vou amar saber, tá certo? Eu vou esperar o seu comentário. Grande abraço no seu coração e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!